O que é a importância de um sono adequado? Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre a importância de um sono adequado. Na nossa medicina a gente acredita que, no geral, você precisa dormir 8 horas por dia e se você dormiu 8 horas por dia você fez o que devia. Só que não, nem sempre é tão simples assim. Por exemplo, a nossa cultura ocidental, que seja, ensina a gente que o sono adequado é de 10 da noite até 6 da manhã. Se você dormiu nesse horário e acordou mal, o problema é seu. Não tem mais o que fazer. Mas na perspectiva do Ayurveda, pelo menos para um Ayurveda mais pra frentex, um Ayurveda mais iógico, o sono ideal acontece 1, 2 horas depois do pôr do sol. Supondo que o sol se pôs umas 6, você dormiu umas 7, meia, 8 horas. E você acordar umas 2 horas antes do nascer do sol. Supondo que o sol nasceu às 6, você acordar umas 4, etc. Como a gente falou no vídeo anterior, existe um mecanismo de ordem natural no sistema fisiológico, que assim que o sol se põe o nível de pressão atmosférica aumenta. E isso ajuda o nosso sistema a aumentar a capacidade de plasma, de matéria, digamos assim, vital disponível, e o corpo se restabelecer de uma maneira mais rápida. É por esse motivo também que se rega as plantas às 6 da manhã e às 6 da noite. Ou seja, logo depois do nascer do sol e do pôr do sol. Em relação ao sono, existem várias características que são importantes sobre como fazer para dormir bem. E no curso do Ashwini, a gente tem um foco muito grande, esse é um dos nossos três pilares, da ideia de ter um processo moderno, contemporâneo, de nidrar, de um sono que restabelece, não só sono, meditação, contemplação, cantamantra, etc. Mas ter essa noção de restituição fisiológica. Esse é um tema muito importante para a gente dentro do Ashwini Ayurveda. E o próximo que a gente vai falar, atividade física, também vai ter bastante a ver com a qualidade do teu sono. Se você gostou desse vídeo, te vejo no próximo. Namastê.